Oi, gente! Muitas pessoas estão tendo problemas com o Windows 10. Outras vão tentar fazer uma formatação e o CD está arriscado. Vai tentar utilizar o pendrive e não consegue copiar os arquivos do CD para o pendrive. E aí, danou tudo. Mas calma aí! O Windows 10 nos proporciona algo muito bom, tá? Claro, isso se você tiver acesso ao seu Windows 10. Se você não tiver acesso, se ele não está ligando, ele está bugado, então eu sinto muito que tem que dar o boost pelo CD ou pelo pendrive mesmo. Aí não adianta mesmo. Bom, então é o seguinte. Antes de mais nada, nós vamos clicar aqui, ó. Nessa bandeirinha do Windows 10 e nós vamos aqui, ó, em configurações. Aqui em configurações, gente, nós vamos aqui em atualização e segurança. Aqui vocês vão descer um pouquinho e nós vamos em recuperação. Em recuperação, você vai clicar aqui em começar agora. Vai aparecer duas opções para vocês. Manter meus arquivos. Remove aplicativos e configurações, mas ele vai manter os seus arquivos pessoais. O segundo, ele vai remover totalmente tudo. Desde os seus aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Então, é o seguinte. Se você quer formatar o seu computador, ele está com problema no sistema. O mais recomendado é que você venha remover tudo. Então, ou seja, ele vai zerar. Ele vai tirar totalmente tudo. Certo? Agora, se você manter, ele vai deixar. O mais importante é que você remova, então, tudo. Então, que você faça um backup antes, que salve as suas coisas no HD external ou no pendrive. E depois você faça para estar removendo tudo. Certo? Ó, para manter, ele vai preparar tudo e não vai demorar muito. Certo? Ele vai fazer a preparação e assim por diante. Assim como que se você escolher aquele para estar removendo, ele vai fazer a preparação e vai reiniciar o teu computador. Só que aí, o que vai ser? Ele vai fazer toda aquela instalação do Windows e ele vai estar zerado. Agora, se você fizer como eu cliquei aqui para manter tudo, ele vai fazer toda essa configuração, só que ele vai apagar o quê? Ele vai apagar só o sistema ali em si. Como que eu cliquei para manter? Olha só o que ele fala que vai ser removido. Só os programas. Estão vendo aqui? Os meus programas serão todos removidos. Estão vendo aqui? Vou clicar aqui em avançar. Bom, pronto para restaurar o seu PC. Remover arquivos e programas que não vieram com o seu PC. Restaurar configurações de padrão, reinstalar o Windows sem remover seus arquivos pessoais. Esse aqui ele vai super rápido. O outro já é mais demorado. Vou clicar aqui em cancelar. Começar aqui novamente. Então, se você quer começar do zero, gente, o melhor de tudo é você clicar aqui para ele estar removendo tudo, tá? Aí ele vai preparar tudo para a remoção, tá? E aí você aguarda esse processo que ele demora assim. É um pouco demorado. Mas, gente, quando ele ligar ele vai estar totalmente zerado. E assim, se você estiver com algum problema, não vai ter mais esse problema, tá? Olha só. Seu PC tem mais de uma unidade. Presta bem atenção nisso. Você quer remover todos os seus arquivos e todas as suas unidades? Ou apenas a unidade que o Windows está instalado? Ou todas as unidades? Bom, se você quer realmente zerar, você vai clicar em todas as unidades. Não clique apenas em que o Windows está instalado. Clique em todas as unidades. Certinho? Então, eu não vou clicar aqui, senão ele vai perder tudo. Mas é só vocês clicarem e ele vai reiniciar e mostrar todo o processo para vocês. De instalação, aí você vai colocar o nome e assim. Aí é só você estar clicando em todas as unidades e ele vai fazer a formatação do seu computador. E aí, gente, vocês vão perder tudo. Entendeu? Se você quiser, não, eu vou manter, testar para ver se volta. Faça, não tem problema. Vai ser algo bem mais rápido. Se não der certo, aí você faz o backup depois. Aí você salva tudo que tem de importante. E aí você clica aqui em todas as unidades. Bom, gente, nosso vídeo de hoje é esse. É bem simples e fácil. Não vou mostrar para vocês o Windows ligando, blá, blá, blá. Isso daí é só vocês fazerem. É bem simples e fácil. E também, gente, é bom você estar fazendo isso. Vocês já vão economizar uma grana boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, gente. Não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Não se esqueça do nosso joinha e também do comentário. Gente, vídeos quarta e sexta-feira ao meio-dia. Não esqueça o seu comentário aqui. Bom, gente, um abração e até mais então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.